Leão Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você será livre para agir como quiser hoje. Atividades financeiras são muito favoráveis. Sua mente está borbulhando e você vai encontrar todos os tipos de coisas para fazer. Seja sensato. Humor Uma nova era de sucesso está começando em sua vida. Você está no caminho certo. Continue. Você está ganhando a batalha. Amor Você sente a necessidade de experimentar novos horizontes e você terá a chance de superar uma dúvida que está ocupando a sua mente. Não veja problemas onde eles não existem. Vá em frente sem medo. Dinheiro Você vai passar por montanhas de dificuldades hoje, mas nada impedirá suas resoluções do dia. Trabalho Sua eficiência lhe permitirá sobressair. Concentre-se profundamente nas coisas e isso será fácil. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.